Quem quer brinde da Goldinete? Goldinete Telecom, olha aí, Goldinete presente no evento, olha só, tudo bem com você? Tudo certinho? Quer ganhar um brinde da Goldinete? Então vai ganhar um brinde da Goldinete, tá um brinde da Goldinete pra você, parabéns. E olha só, pessoal que tá presente, mano, que eu não presença, tem mais um brinde da Goldinete, deixa eu pegar aqui pra vocês, enquanto as alunas da Daiane estão chegando, vamos lá. Vamos fazer uma charada? Vamos fazer uma charada agora? Agora, quem acertar leva, ó, quem acertar leva. Você é boa de matemática? Não? Mas você correu. A Zulic é boa de matemática? Você é boa de matemática? Sim? Vem cá, quantos anos você tem? Oito? Bom, então essa aqui vai ser fácil pra você fazer. Fala pro tio, de 25, tira com a fita. Hã? Presta atenção, o tio vai perguntar mais uma vez, ó, de 25, tira com a fita. Ó, vou perguntar devagarzinho pra você entender. De 25, tira. Quanto fica? 20 menos 5. 20 menos 5. 15. Leva um brinde pra você. Parabéns, faturou. Ó, vamos lá? As meninas estão chegando aí? Tem mais um brinde, tem mais um brinde. Vamos pegar mais um brinde pra vocês, vamos fazer uma charada agora. Fazer uma charada e quem acertar leva um boné da Goldinete. Um boné da Goldinete agora, ó. Esse aqui, ó, igual o que eu tô usando. Igual o que eu tô usando. Vamos fazer uma charada. Essa aqui é fácil. Eu já fiz ela aqui em tilos. O que é o que é que antes de ser já é? Valendo pros adultos também. O que é o que é que antes de ser já é? Hã? A bola de neve? A Goldinete? Não, não, não. A Goldinete é o boné que eu vou sortear pra vocês. O que é o que é que antes de ser já é? Hã? Hoje! Hoje? Não. Hoje! O que que é? Vem cá ganhar o boné da Goldinete. Aí, ó. Eu falei que eles iam lembrar. Eu já fiz essa charada aqui. O que é o que é que antes de ser já é? É o vestido. O vestido antes de você vestir, ele já é vestido. É o vestido. Parabéns. Bato no boné da Goldinete. Telecom. Prontinho, Daiane. Vamos receber então agora nesse momento. Olha só. Preste bem atenção. Obrigado. Obrigado. Obrigado.